Nós só bebe fim de semana e nos dias quinta e feira Segunda, terça e quarta, na quinta e sexta-feira Nossa moda é o arrocha, nós faz o povo dançar Na festa do cabide fazendo as minas virar Todo dia da semana é dia de nós beber Nós bebo o dia todo, nós vai limitar Porque mulherada tá sobrando, tem vinte pra cada homem Com o Lúcio é essa festa do cabide combi Pra quem foi convidado vai chegar, chegar, chegando Vai tirando a roupa, o cabide tá esperando Liguei pro Gustavo Lima junto com ele e meu Neymar Pra agitar nossa festinha, a chapa vai esquentar Nós só bebe fim de semana e nos dias quinta e feira Segunda, terça e quarta, na quinta e sexta-feira Nossa moda é o arrocha, nós faz o povo dançar Na festa do cabide fazendo as minas virar As minas viram, 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 as minas viram Todo dia da semana é dia de nós beber Nós pega o dia todo, nós vai limitar Porque mulherada tá sobrando, tem vinte pra cada homem Bom, se o Elsa festa nunca vinte e come Pra quem foi convidado vai chegar, chega chegando Vai tirando a roupa, o cabide tá esperando Fique pro Gustavo Lima junto com ele e meu Neymar Pra agitar nossa festinha, a chapa vai esquentar Nós só pés fim de semana e nos dias quinta e feira Segunda, três e quarta, na quinta e sexta-feira Nossa moda é o arrocha, nós faz o povo dançar Na festa do cabide fazenda as mina virar As mina vira Na leva da tua rocha, assim as mina piras Pira, 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 pira Pouso e o Elson, assim as mina piras Assim as mina piras